Bora viajar comigo de férias, e eu tô mais do que animada, porque além de ser a primeira vez para esse destino, também a primeira vez viajando de Emirates, que mandou aqui para a classe econômica uma comida tão delícia que eu fiquei surpresa, viu? Eu pedi uma lasanha, o Andy pediu um franguinho assim com legumes, e olha, o voo tava bem cheio. E mesmo assim, eles mantiveram um atendimento de excelência, não tenho nada pra reclamar do Creel, viu? Que é a galera que trabalha no avião. Assim que chegamos, fomos recebidos por um motorista particular, sim, a gente tá luxando nesse rolê. Chique, gente. Essas férias prometem. Estamos em Dubai, e eu vou compartilhar com você agora as primeiras 48 horas dessas férias. Apesar do cansaço de um voo de mais 6 horas entre a Alemanha e Dubai, nós chegamos à noite, mas ficamos muito impressionados com esse hotel, que é uma unidade do Hilton de só dois aninhos aqui na Palm Jumeirah, que é a localização que a gente tá aqui em Dubai. É tudo muito impressionante. E isso é só o começo, porque olha esse quarto. Fala-se, não é de assim, ó, caiu o queixo. Eu fiquei muito boba. Minha primeira impressão foi de luxo, literalmente. Tudo aqui nesse quarto é enorme. Dá uma olhada no tamanho desse guarda-roupa. Eu até entrei pra você ter uma noção do tamanho disso daqui. Impressionante. Abrindo as gavetas, eu descobri um Corã e um tapetinho de oração. Se você não conhece Dubai ainda, Dubai é uma das cidades mais populosas dos Emirados Árabes e a religião oficial é o Islã. Foi a primeira vez que eu encontrei esses artigos religiosos, né, pra serem utilizados em um hotel. E lógico, pra finalizar o tour nesse quarto, eu vou te mostrar essa cama delícia, super convitativa, que tá me chamando. Mas eu vou primeiro tomar um banho e curtir um dos 10 restaurantes que tem aqui no hotel, porque eu tô muito morrendo de fome. Bora! Bom dia, Dona Maria! Fomos surpreendidos por um carrinho de golfe que se ofereceu a levar a gente até o shopping que dá acesso ao Deville. E eu já fui logo perguntando se o serviço era gratuito e ele falou, sim, mas a senhora fica à vontade pra dar uma gorjeta. E merecido, né, porque a gente não precisou andar todo calçadão até chegar no shopping nos 38, 39 graus que tava fazendo. O Deville tem pelo menos 52 andares e te dá essa vista panorâmica do Palmo de Umeira. Que é essa ilha onde a gente tá localizado aqui em Dubai, que é um projeto, assim, megalomaníaco, gigante e impressionante. Como todo ponto turístico, tem a sua lojinha de souvenir. E eu quase levei esse bichinho aqui pra casa. Não resisto a ursinha de pelúcia. Se deixar minha casa, eu viro uma casa de boneca. Paradinha estratégica pra me refrescar com meu chai latte super faturado, porque eu não consegui resistir. Tá muito calor hoje, desde cara com Starbucks. Na verdade, essa parada estratégica é pra programar o próximo passo. O próximo passo é a gente encontrar um lugar onde vende cerveja ou bebidas alcoólicas, porque no hotel é super caro. Aqui no shopping mesmo, eles têm um mercado que é tipo um pão de açúcar, sabe? E eu fiquei boba com tanto de variedade de frutas. Gente, de onde vem toda essa fruta se a gente tá no meio do deserto, no meio do nada? O anjo já tava ficando chateado, porque não tinha cerveja no mercado. Nenhuma bebida alcoólica, como todos os mercados por aqui. Mas a gente achou um lugar, um esconderijo secreto. E foi muito engraçado, porque é realmente um esconderijo secreto. A gente jamais ia achar sozinho, se não tivesse perguntado. Fica bem escondidinho, mas achamos uma adega. E eles tinham lá alguns tipos de cerveja. Pensa no Homem Feliz, quando descobriu que a latinha da cerveja aqui tava por R$2,50. R$2,50. Comparando com o do hotel, que tava R$12,00. Tava valendo a pena, né? Valeu a pena a procura. Eu achei super curioso. Além de ser num esconderijo, né? Eles não promovem de jeito nenhum a bebida alcoólica aqui. A gente teve que fazer uma espécie de identidade pra quem quer comprar a bebida alcoólica. Isso foi a primeira vez que eu vi. A gente chegou no balcão e o rapaz falou, cadê o seu cartãozinho de identidade? Ele falou, eu sou maior de idade. Ele falou, não, você precisa de uma licença pra comprar a bebida alcoólica nesse país. Mas deu tudo certo. Depois de alguns minutos, o Andy recebeu a licença dele. Porque é tudo feito online com QR Code. E lá voltamos nós pro hotel. Pra curtir um pouquinho da piscina ainda. E depois um pôr do sol maravilhoso direto aqui da nossa varanda. Que é bem assim, né? Bem simplesinha. Olha que graça essa Dubai. Amanhã tem muito mais pra explorar. Férias! Finalmente chegamos. Estamos em Dubai. Sim! Ai, eu nem acredito nessa viagem. Pensa numa viagem... Ó, a gente tá luxando. Dessa vez a gente pegou, esgotou todas as milhas. A gente tá tendo várias experiências, assim, inesquecíveis. Eu tô sentindo que Dubai é tudo, assim, over the top, sabe? Tudo é muito grande. Tudo é muito extravagante. Hoje é o nosso segundo dia. Ontem nós pedimos um sushi pra jantar. E tinha folhas de ouro, gente, no sushi. Fala sério. Se não é, assim, muito over the top. Eu vou mostrar pra você como que é o nosso balcão aqui do quarto. Eu mostrei um pouquinho quando a gente chegou, né? Do quarto. Mas eu vou mostrar como que é o balcão. E tá fazendo nada mais, nada menos do que 38 graus. Isso na sombra, tá? Porque no sol eu não quero nem ver. Porque só de pensar em sair me dá agonia. Ou você fica dentro da água. Ou você fica dentro do ar-condicionado que nem a gente tá aqui. Salve por Deus. Mas, enfim. Eu tô aqui me arrumando. Vou passar um pouquinho mais de filtro solar. Porque nós vamos hoje no Atlantics. Que é um hotel. Mas também tem um parque aquático. E dentro tem um aquário. Que todo mundo fala que é super bonito. Foi um dos passeios que eu escolhi. Que a gente divide, assim, nas férias. O que você quer fazer. Eu falo proente o que ele quer fazer. Ele fala pra mim o que eu quero fazer. Esse foi eu que escolhi. E nós vamos andando até a estação. Tá uns 500 metros aqui do hotel. Mas porque a gente quer ter a experiência de andar de trem aqui em Dubai. Porque o táxi, o Uber, o... Enfim. É o mesmo preço do trem. É mesmo pela experiência que a gente vai. Mas vamos voltar de táxi. Porque não vamos dar conta, não. De jeito nenhum. E você vem comigo. Mas antes eu vou te mostrar aqui. Aqui a gente sai. Meu Deus do céu. Se eu conseguisse expressar... Acho que eu não conseguia expressar o calor que tá. Tô pensando nos trabalhos dozinho, ó. Aqui a gente tem acesso até a ver as suítes presidenciais. A gente tá numa suíte muito, 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 muito legal de frente com tudo. Tivemos uns upgrades. A moça foi super simpática da recepção. Eu já tô fervendo. Se você ver minha cara... Tô achando muito quente. Real, assim. Sei lá. Acho que as dermatologias vão falar... Menina, sério, é só agora. Mas eu queria falar rapidinho pra você que eu tô muito feliz. Não vi a hora de chegar essas férias. Eu nunca vim pra Dubai. O Andy já veio pra cá. Ele gosta bastante. Mas da última vez que ele veio, se passaram pelo menos uns sete anos. E ele falou que mudou muita coisa. Dubai cresceu bastante. Eu fiquei impressionada. Ontem a gente foi pra o The View. Na... The View é um lugar onde você consegue visualizar, assim. Como que é a Palma. Porque a gente tá bem, assim, no caule da Palma. A Palma é o formato da ilha que eles construíram aqui, Dubai. E... Ou pensa num homem ambicioso. Eu vou colocar o nome dele aqui. Mas pensa num homem ambicioso. Um homem que tem uma visão, assim. Eu não tenho muita informação de quem é a pessoa e tal, né. Porque vocês sabem que eu sou toda doida pra fazer os vlogs aqui. Mas o homem que idealizou isso daqui, pensa numa pessoa, assim... Do nada. Era um negócio do nada. Aí ele foi e tirou terra do fundo do oceano. E foi construindo, construindo. É uma metrópole. É muito impressionante, assim. Eu achei muito a ver com a cultura também do povo árabe, né. E a gente vê eles na Europa como eles gostam de ostentar, assim. Quando eles usam uma roupa de marca, eles usam uma prada bem grandão. O gude bem grandão. É mais ou menos o que eu tô sentindo aqui de Dubai. O povo, eles gostam, assim, de mostrar que tem o poder aqui do dinheiro. Ainda não tenho uma opinião super formada a respeito de Dubai. Talvez até o final da viagem eu tenha uma visão, assim. Uma opinião formada. Mas até o presente momento, eu só acho que é tudo muito impressionante. É tudo muito grande. É tudo muito absurdo. A comida é uma delícia. O que eu não achei ainda é o chocolate de Dubai. Que tá todo mundo falando sobre o famoso, né. Se eu achar, eu vou colocar umas imagens aqui no vídeo. E vou falar também o que eu achei. A gente tá indo lá pra o Atlântico. As imagens de dentro parecem ser maravilhosas. Eu espero conseguir fazer. Não ficar lá com a boca aberta, né. Porque, olha, eu com coisas de mar, eu fico... Eu chego até a me emocionar. Até ficar gaga só de imaginar. Porque Deus é tão perfeito. Deus é tão maravilhoso. Quando eu vejo essas coisas que Deus fez, né. Porque o que o homem constrói é... Assim, é impressionante. Mas o que Deus faz é perfeito. Então, eu acredito que essa experiência nesse aquário vai ser incrível. E você vem comigo. Me deixa saber o que você tá achando dessa viagem. E bora lá. Sai desse som, porque não tá bom. Frita. A única coisa que eu não tô achando legal é esse calor. Não é um calor igual o do Brasil, assim, né. A gente tá nos Emirados aqui. Tem deserto, tudo. É muito a vibe de deserto. E, inclusive, nós vamos ter um passeio pro deserto. E eu quero ver como que eu vou, assim, dar conta. Não dá pra usar a mesma roupa por, tipo, cinco horas. Enfrentamos o sol de 38 graus. E viemos andando até a estação de trem. Dá pra você ver o trem ali atrás, ó. Ali em cima do meu coco. Vamos que vamos. Diz que é uma experiência andar de trem aqui. Então, a gente fez questão. Vamos ver como que é essa estação de Dubai. Tentos. Eu vou pegar essa estação de trem aqui, mas não tem sentido. Você vai fazer o trem aqui, mas não tem sentido. Ok, obrigado. Obrigado, bom dia. O moço falou pra gente, assim, eu tava reclamando de calor, e falou assim, não, não tá calor não, moça. Calor é aqui em julho. Gente, 38 graus. Coitado desses moços. E os moços tão bonitos. Eu falei, vocês podiam ser modelo. O que vocês tão fazendo aqui, pelo amor de Deus. Bora pra Europa passar frio comigo. E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Sabe aquele momento que passou um filme na tua cabeça e tudo que você queria era que as pessoas que você ama, as pessoas da sua família tivessem a oportunidade de experienciar essas coisas lindas que você tem visto? Nessa viagem isso aconteceu tanto, tem acontecido muito, às vezes a gente mora aqui fora e tudo que a gente queria era pra demonstrar pras pessoas que amam a gente, que a gente ama muito, tudo que a gente tá vivendo, as coisas que a gente tá comendo e descobrindo, o mundo lindo e a vida linda que a gente tá construindo aqui, mesmo com todas as suas dificuldades. Porque você sabe que o que importa nessa vida mesmo são as pessoas. Música Música Voltando aqui à programação normal desse canal, não se assusta, sou eu mesma, sem cílio postiço, sem cabelo alisado. Assim, na terra do deserto, né, dos 40 graus, com o cabelo alisado, não tem condições. Eu cheguei desse passeio no aquário, assim, ó, com a parte de baixo aqui toda enrolada do cabelo. Falei, meu Deus, tá parte de mãe, parte de pai, só que aqui e aqui, né, aqui alisado e aqui tava todo enrolado. Porque sua, né, gente, não tem condições. Mas foi incrível. O que que você achou desse passeio? Eu tô até agora abalada, sabe? Que eu sou dessas. Você sabe que eu choro, né, que eu sou uma pessoa que se emociona. Ainda mais quando eu vejo as coisas, assim, tão perfeitas que Deus fez, gente. Eu nunca tinha visto um tubarão tão de perto, uma arraia. Meu Deus, que coisa mais linda. E tinha um aquário pequeno, só que tava bem escuro, que era como se fosse um berçário, eu não conseguia filmar. Mas tinham bebês de arraia. Eu nunca, olha, eu tô até agora passada. Uma mais bonita que a outra. Coisa mais linda, um cardume gigante. E um tubarão passando pelo meio do cardume, assim. Foi incrível, foi uma passeio incrível. Como a viagem tá só começando, a gente ainda vai viver algumas experiências aqui em Dubai. E se eu não fizer um vídeo longo pra vocês, eu vou tentar fazer vídeos curtos pra deixar aqui registrado no canal. Porque o Andy fala, você é sua maior fã, né? Porque eu assisto os meus vídeos, assim, assisto vídeos de dois, três anos atrás. Ainda vejo e ainda me emociono e gosto, né? É como se fosse um álbum de recordação mesmo. Mas eu também quero saber o que você achou. Então deixa aqui no comentário. Curte o vídeo, que ajuda o canal a manter natividade, né? O YouTube entende que é um canal relevante, vai? Isso me faz muito feliz também. Me fala o que você gostaria de ter visto, de repente, pra fazer no próximo vlog. É sempre bom saber se esse tipo de conteúdo você curte pra eu postar aqui. Se não, eu guardo tudo pra mim, hein? Olha, ameaças. Bom, fica com Deus. Muito obrigada por me acompanhar até aqui. E olha, até a próxima aventura. Tchau, tchau. Tchau, tchau.